Oi pessoal, tudo bom? Pra quem me conhece, eu sou Crescentina e no vídeo de hoje estou aqui começando mais um vlog pra vocês. Hoje é sábado, dia... é, não faço minha ideia também que dia é hoje. Hoje vai ser um dia muito legal esse sábado aqui em especial porque eu vou ter muitas coisas pra fazer, muito conteúdo que eu vou gravar, então eu até decidi fazer esse vlog aqui de última hora porque eu achei que fosse ser um vlog legal e que a gente faz bastante coisa pra vocês assistirem e verem como que tá corrido esse sábado aqui. Então, antes de mais nada, não se esqueçam de vocês descerem aí e deixarem o seu like que é muito importante mesmo, muito importante porque o YouTube agora bloqueou os comentários, ou seja, as pessoas não conseguem mais comentar os seus vídeos, então a única coisa que vocês conseguem fazer é deixar o seu like, então por favor, apoiem aí, deixem o seu like e se inscrevam no canal que eu quero assistir pra gente bater 2 bilhões de inscritos esse ano. Eu tô na minha casa aqui, eu vou mostrar meu lookzinho, que ao longo do dia eu vou mudando. Vocês vão ver que eu vou estar com uns 3 looks no mínimo diferentes esse dia, entendeu? Mas olha só o primeiro look do dia. Eu tô com uma blusinha preta da Hollister, tem o passarinho aqui da Hollister. Blusinha preta que vem com nozinho amarrado mesmo, já é dela mesmo. Tô com um shortinho jeans, tô com o meu Vans, ó, aquele aqui é o Uta Ranch. E pra finalizar, eu tô com a minha mochilinha aqui que eu tô levando um casaquinho, porque vai que faz frio, né? E agora, vamos para o primeiro destino. Bom, o primeiro lugar que a gente vai, eu não sei ainda, porque eu tinha que tomar vacina, aí eu vou ter um desfile mais tarde, aí depois eu vou ter uma festa mais tarde, aí agora, mais ou menos, eu vou ter aula de teatro, que eu faço aula de teatro. Então, não sei pra que hora que a gente vai, assim, eu vou tomar vacina primeiro pra aula de teatro. Então, vocês vão ver aí no meio do vlog, entendeu? Bom, pessoal, eu tamo aqui... Bom, pessoal, eu tamo aqui no carro, o Rick, a Sophie e minha mãe dirigindo. Agora a gente tá indo pra aula de teatro. E eu não vou poder mostrar lá dentro, né? Porque tem gente tendo aula lá dentro também. Então, eu vou mostrar só a fachada mesmo, como é que é. Depois vai continuar o vlog aí, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas se você não deixou seu like aí, deixa o seu like, que é muito importante, tá bom? E é isso, tô chegando na aula de teatro. Ah, minha aula fica em cima num posto aqui, então parece que é só um posto, mas dá pra entrar pela lojinha que tem no posto. Enfim, tchau, gente. Bom, gente, a gente parou aqui no shopping, porque a gente está saindo no shopping pra ir no dentista, que é naquele prédio de trás, então a gente já tá indo pra lá. E quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês como que é o estúdio odonto, que é o dentista que eu vou. Enfim, vamos lá. Salve, que tudo aí? Tudo aí. Tudo bom. Barulhinho gostoso, né? É, acho que... Me acostuma, né, com barulhinho, né? Gente, acabei de chegar aqui no carro, acabei de sair da aula de teatro, e agora, Sophie, a gente vai comer, né? Minha mãe trouxe uma marmita, uma marmitona aqui. Tem água, tem... Tem um bolinho aqui dentro. Ó, eu vou comer, ó, e você? Você vai escolher o quê? Leite! Então eu vou comer meu arozinho aqui, porque agora a gente vai fazer o quê? Não sei. Não sei! Vacina! Vacina! Tá preparada, Sophie? Ela tem medo. Eu tô meio de comida. Mas tudo bem, vai ser uma vacina rapidinha, e depois a gente vai pro próximo evento que eu tenho mais tarde. Vai! E... Então vamos tomar vacina agora. A Sophie tá com medinho, tá tremendo a base, ela tá... Ui, vai tomar vacina! O Rick tá aqui também tomar vacina. Eu, meu pai, não dá todo mundo que vai tomar vacina hoje. E é isso, né? Não tem mais volta, né, Sophie? Cadê a Sophie? Ó, se escondeu. Tá com medo, Rick? Tá com medo, Rick? Leite! Tá com medo? Tô. Chegamos no lugar. Chegamos no lugar de tomar vacina já. Aqui tá todo mundo lá, né, querido? Você sabe? Ah, aqui é Cadê o Rick. Sou meu amigo, sou meu amigo. Nossa, eu sou. Tá nervosa? Tô com medo, gente, tomar. Tô com medo, gente, tomar. A gente só sentiu uma pressão. Todo mundo toma vacina. Tô vendo o braço direito, ó. Olha como é que tá. Não foi? Eu vou ter que desfilar. Ai, meu Deus vai entrar, gente. A gente vai pra casa comer e eu vou ter que sair voada pra não chegar atrasada nesse desfilo. É, ó, nesse desfilo que eu sou a Sophie já desfilar, né? E é isso. Tomar da vacina, dar um checkzinho aí que a gente cumpre esse item na nossa lista, né, Sophie? Ai. Eu acho que duas e pouco já. Aliás, eu já estou até atrasada. Porque agora eu vou pro desfile. Eu botei um look aqui que eu vou mostrar pra vocês. E aí eu não sei se vai ser o look definitivo. Esse look que eu vou desfilar, né? Que eu vou ter um desfile. Então eu vou desfilar, vou participar. Eu não sei se vai ser exatamente esse look, mas vai ser basicamente isso. Eu vou mostrar o look que eu tenho no corpo. Então, segundo look do dia. Eu botei um topzinho preto, tá vendo? E aqui eu botei uma calça. Ela é uma calça flare, tá vendo aqui? Não. E ela é molinha e listradinha. Então também eu achei muito linda essa calça. E eu tô indecisa que eu não sei se eu vou com esse tênis branco aqui, todo branco. Ou se eu vou com esse daqui que ele é brilhantezinho aqui na lateral, tá vendo? É, não sei. Eu tô vendo qual que combina mais. E o look da Sophie que ela vai desfilar também. Dá uma rodadinha. E agora, Sophie, qual tênis eu vou? O tênis branco ou o tênis... Não, mas qual que combinou mais, ó? Combinou mais os dois. Vou botar aqui uns... Nossa, eu tenho que tentear meu cabelo ainda, que eu tô aqui nem uma bagaceira aqui. Vou botar... Ai, meu Deus. Vou botar aqui, tô toda perdida. Ai, meu Deus. A casa caiu de novo meu anel. Tô maluca hoje. Tá, ó. Pessoal, chegamos aqui no desfile. A Sophie tá aqui com... Dá uma rodadinha aqui. A Sophie tá aqui comigo. Já colocamos os looks também. Olha só com quem estou aqui. Oi, gente. Gente, tô muito legal. Isso aí. E aí, a minha produção aqui, que ela tá comigo aqui, ó. Ela vai dar uma filmada pra vocês lá, como é que vai ser o desfile, que tá muito lindo. Muito top também. E aí, a minha produção aqui. E aí, a minha produção aqui. para o pessoal acabamos sair do evento já tá aqui com meu deus vai ser uma lume a proteção aqui se viram um pouquinho aí do desfile como é que foi que tava cheio de gente mesmo dessa eu sou a gente tirou foto também com bastante gente então muito obrigada a todo mundo que pediu para tirar foto com a gente e agora estamos aqui no shopping do lado da aqui no shopping para comer para bater o rango que é mais tarde tem festa então vai ter ainda tudo no vlog aqui entendeu vai ser tudo no meu sábado aqui ainda não acabou no sábado e aí a gente vai dar um jeito aí eu não consigo ver quem não vai chorar legal legal tem jeito de voltar mas tem jeito que você inclui para o senhoras e senhores senhoras e senhores recebam uma galera com a galera da sala de palmas a e aí eu já cheguei em casa já botei o pijama tirei a maquiagem e basicamente foi esse meu dia esse foi meu sábado aí se vocês gostaram desse blog deixe seu like aí se vocês quiserem mais vlogs aqui no canal não se esqueça de comentar então desce e comenta que é muito importante e também se inscrevam no canal que é caracetina para a gente bater 2 milhões de inscritos esse ano então se você não for inscrito corre aí se inscreva e é isso aí um beijo e até o próximo vídeo tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto